Não quero saber de perreco Tô atrás só de contar malote Tô trampando muito pra deixar a família forte Peço no oração papai, abençoe o corre Tenho fé em Deus, minha hora vai chegar E minha mãezinha de mim vai se orgulhar Vou olhar pra trás, agradecer o que passei Tudo necessário pra chegar onde sonhei Foram dias de luta, mas eu nunca desisti Hoje com meus amigos só quero me divertir Desce mais um combo, bola mais um colombim Momentos assim tem muito valor para mim A mente é fértil, pra sonhar não tem limite Só re-realizei, olha o leozinho de HB20 2022 e nós tá cheio de apetite Pra vencer na vida esse é nosso requinte Rapinha tá comigo fazendo acontecer BF e Simeone, Zona Norte, Ribeirão O Fraza tá no beat, parceiro é proceder Nova era máfia, filmes, funk é a união Rapinha tá comigo fazendo acontecer BF e Simeone, Zona Norte, Ribeirão O Fraza tá no beat, parceiro é proceder Nova era máfia, filmes, funk é a união É que eu cansei de passar vontade De ter algo que somente o dinheiro pode comprar Pra inveja deixa o papo Se ficar suça prometo não te incomodar Sem querer incomodar nós já te incomoda Favela vencendo que eles atura que é foda Localteei falsas aproximações Tocos de verdade, Fraza Léo Amar, fa-filme, timide, monstrão Passa um pano, mas inédita vitória Que os menor acabou de conquistar HB, Sportline, novo e abusado Não tô rico, mas posso furgar Não, é ostentação, é superação Minhas prata, pese, brilha mais que sua opinião Não, é ostentação, siga a voz de Deus Não, é ostentação, é superação Minhas prata, pese, brilha mais que sua opinião Não, é ostentação, siga a voz de Deus Não, sua opinião Uh, 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 uh Obrigado.